Eu sou o Sunny, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal. É o seguinte, galera, é o seguinte. O tema do vídeo de hoje eu fui sugerido aí pelo tipo normal do gamer que falou pra mim o seguinte. O que acontece se você perder no tutorial, no tutorial inicial aí do jogo, quando você começa a jogar, tem aqueles tutoriais com os treinadores do Clash, tem o primeiro aqui que eu não sei pronunciar o nome dele, é Earl, é Arly, sei lá, é o nome do cara aqui. O que acontece se a gente perder, mano? A gente vai reiniciar o jogo ou a gente ganha mesmo assim? O jogo deixa a gente vencer? Vamos ver como que acontece porque vai muito tempo que eu não jogo Clash Royale no começo assim. A última vez foi lá que eu joguei sério isso mesmo, prestando atenção, foi lá em quando eu criei o jogo, quando eu baixei o jogo em 2016, mano. Então eu quero que você comente quando você começou a jogar Clash Royale pra ver quanto tempo você tá jogando aí, quando a maioria de vocês começou a jogar. Então vamos ver isso daí. Se você curtiu a ideia, já deixa aquele like, deixa o rolamento, deixe o like e aproveita aí e comenta uma sugestão de vídeo porque você pode aparecer no próximo vídeo, que nem aqui. Eu sempre pego temas de vídeo que vocês me mandam e também se inscreve no canal, assim você não perde mais nada, tá? Mais nada, vídeo todo dia de Clash. E vamos lá. O rei começa assim. A primeira coisa que aparece quando você baixa o jogo atualmente é o rei do reino, né? Aparece e fala, você está no Clash Royale, bora nessa, vamos nessa. Tá, vamos nessa então, vamos nessa. Destrua as tuas inimigas. Tá, mas não vou fazer nada. Vamos ver se ele tenta atacar uma tropa pra gente. Por enquanto nada. Eu quero perder o jogo. Eu não quero atacar, eu quero perder. Vai, perde. Tá, ele tá obrigando. O cara parece que não tá atacando nada. Então parece que eu sou obrigado a atacar. Eu sou obrigado a atacar qualquer coisa. Eu não vou atacar o Cavaleiro. Eu não quero atacar o Cavaleiro, mano. Vou atacar o Arqueira, mano. Por que eu quero que eu taque o Cavaleiro? Não quero o Gigante também, não. Vou fazer tudo errado, mano. Vou fazer... Ele tem ensinado a fazer um push, mas vou fazer tudo errado. Vou tacar um bombardeiro aqui e tacar uma bola de fogo pra ativar a Torre do Rei. Pra ver se a gente já leva um dano nas nossas tropas. Beleza. Tudo errado. Foi tudo errado no jogo, mano. Tá? Beleza. A gente não vai levar a Torre por enquanto. E vixe, mano. 180 de vida. Demorou. O cara não ataca. O primeiro treinador parece que não ataca nada. Então acho que não vai dar pra perder pra esse cara aí. Ah, e também não tem tempo, ó. Não tem tempo pra ter empate. Então parece que o primeiro... O primeiro eu vou ter que vencer de qualquer jeito porque não tem tempo. E o cara não faz nada, mano. Então vamos vencer, já que ele tá obrigando a gente a vencer. E ver o que a gente faz no próximo. Pra ver se no próximo treinador a gente pode perder, né? É... Porque esse daqui, mano. Esse daqui, mano. Não é nada. Ele não fez nada, mano. E acho que ele ensinou só. Ele só ensinou como fazer um push. Tá certo? Porque de... De atacar... Ele não fez nada, mano. Aí a gente tem um push aí que tipo... Um gigante na frente e um atrás. Aí ele fez uma coisa. Ele falou muito bem. Aí ele mandou pra atacar um cavaleiro. Sei lá o que ele mandou. O Wi-Fi parece que tá caindo, mas não caiu. Vai. Beleza. O primeiro não dá pra perder pro primeiro porque o cara não faz nada e não tem tempo. Vamos ver o próximo como que é. Beleza. O treinador Errol. A gente venceu dele, mas não tinha o que fazer. Vamos passar aqui. Beleza. Carrega, Ju. Carrega, mano. Boa. 93. E... 100. Vamos lá. Pronto, mano. Eu tinha travado o jogo. Sei lá. Eu ativei o 3G pra funcionar melhor que o Wi-Fi tá meio ruim. E agora o jogo tá falando pra eu fazer o seguinte. Tá falando pra eu abrir o baú. Vamos ver se a gente pode fazer outra coisa. Não, né? A gente tá vendo que... Olha, o nosso deck tem somente 6 cartas por enquanto. A loja de bloqueio na Arena 1. Legal. Eventos não tem nada por enquanto. E tá bom. Vamos ter que clicar aqui. Parece que a gente pode batalhar. Não deixa. Não deixa batalhar. Que? A gente entrou na batalha sem abrir o baú. Então a gente já ignorou o tutorial, mano. Já estamos burlando o tutorial, né? O cara pediu pra gente abrir o baú e não abrimos. Vamos falar da defesa. Tá bom, rei. O que você quer falar? Agora parece que o cara vai atacar nós. Isso. Vamos perder. Vamos perder. A gente é ruim. A gente é muito ruim. Tá, cavaleiro. Taca aqui, né? Não. Vou tacar aqui. Ah! O jogo obriga. Ó! Eu quero perder. Eu quero perder. O jogo não deixa. Aí trollou, né, jogo? Aí trollou, mano. Eu quero perder. Eu não quero defender. Nossa, mano. Eu jurava. Agora destrui as torres inimigas. Vou ativar a torre do rei pra complicar aí a vida das minhas tropas que estão atacando. Porque eu quero perder. Eu não quero vencer. Vamos. Não deixa, não deixa. Não perde a torre. Não perde a torre, Ficova. Ficova. Ô, Ficova. Ô, treinador Ficova. Não perde a torre, mano. Boa. Não perdeu. Isso. Ataca. Esqueletinho não. Vim com alguma coisa mais forte, né? Ataca alguma coisa mais forte pra gente perder. Esqueleto. O que mais ele taca, galera? Cara, eu quero perder. Com esse esqueletinho vai ser muito difícil. Eu vou esperar um pouquinho, tá? Eu vou dar um tempo pro Ficova, mano. Ele tá atacando esqueleto. Ele tá com espelho? Ele tacou dois esqueletos, mas do mesmo nível, que é meio estranho, né? Mas vamos lá. O espelho dele também é compatível com o nível dos esqueletos. Mano, você vai tacar esqueleto? Eu quero perder. Eu vou esperar um pouquinho, vou cortar e já volto se o cara fizer alguma coisa. Rapaziada, mano. Eu não tô acreditando. É a quarta vez seguida que ele tá atacando os esqueletos. Parece que ele só tem uma carta no deck. Uma carta. Os esqueletos. Porque ele não taca outra coisa. E só com esqueleto não dava pra eu perder. Porque assim que eles chegam na torre, eles não fazem dano porque morrem direto pra torre. E como eu esperei demais já, eu acho que tô pensando que o cara só tem um esqueleto mesmo, ó. Eu vou tacar umas arqueirinhas aqui. Quer ver que ele vai tacar esqueleto de novo? Mano, eu quero só perder. Só isso que eu quero, jogo. Pra ver o que acontece. Ó, esqueleto de novo, mano. Parece que tô jogando com um computador. Mas é isso mesmo. Tô jogando com uma inteligência artificial aí. E não vai dar pra perder nesse treinador também, não. Pelo visto, esse daí não te deixa perder também, não. Então vamos ver o próximo. Se o próximo a gente consegue perder pro próximo. Você aprende rápido. É, mano. Se você só tá com esqueleto, anda. Aí trolou, né? Vamos lá. Bombardeiro. E vamos ver o próximo treinador, né? Ficova, você é muito ruim, mano. Ele tá no clã treinadores reais. Eu já pesquisei o clã dos caras. Não existe também. É tudo mitos, cara, mano. Agora tá obrigando a abrir o baú. Eu não quero abrir o baú, mano. Não quero. Vou ficar com esse baú. Quero batalhar. Deixa eu batalhar. Isso, deixa eu batalhar, Jogo. Não quero batalhar. Vamos combinar nossas cartas pra um ataque ainda melhor. Beleza. Agora o Mike. Vamos ver se o Mike deixa. É, gigante aqui? Tá bom. Gigante aqui, ó. Ah, eu quero atacar a bola de fogo aqui, mano. Ele tá obrigando a atacar. Mano, mano, mano. Tá obrigando a fazer tudo. Eu não posso fazer nada. Ó, tá aqui pra lá e eu boto as arqueiras pra lá. Aí trolou, né? Vai. Ative a bola de fogo pra ajudar a defender o Mike. Agora tem Goblin. Talvez se ele ficar atacando o Goblin, a gente consiga perder. E é isso que eu quero. Esse é o objetivo do vídeo, tá? Opa, ele tá com o Cavaleiro e Arqueiras. Agora a gente perde. Agora a gente perde. Vamos lá. Boa jogada. Valeu, mano. Eu quero perder. Não tem emote aqui pra mandar pra ele responder. Destrua os alvos restantes. Calma. Eu quero perder. Eu quero levar três coroas aqui. Então vamos ver se... Isso, isso. Ataca, ataca, Mike. Ataca. Só ataca, Mike. Só ataca. Tô nem aí. E vamos ver como que a gente perde essa batalha. Parece que esse cara vai vencer da gente. Vou fazer tudo errado. Vou tacar um bombardeiro aqui. Em vez de defender o lado esquerdo. Olha, o cara ataca tudo junto. Cavaleiro e Arqueira desceram ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo junto. E agora... Sei lá, mano. Agora vamos chegar na Torre do Rei. E vamos ver se a gente perde mesmo. Vou tacar uma flecha aqui só de zoeira. Bola de fogo aqui. Toninho aí. Eu quero perder, Mike. Vamos lá, Mike. Beleza, Goblin. Vamos um pouquinho mais rápido, né, Mike? Demora um monte o que você tá fazendo aí. Outro bombardeiro aqui. Agora vai, hein? Agora vai. Ele lançou um push final com Arqueiras e Cavaleiros da mesma maneira. Ele taca tudo igual, do mesmo jeito. Muito estranho. Deve estar programado pra isso. Mas agora a gente perde. E vamos responder a pergunta do tipo normal do gamer. O que acontece se você perder no tutorial? Eu aposto que ninguém... Ninguém que tá assistindo esse vídeo perdeu no tutorial, né? Então acho que vocês nunca viram isso. Acho que vai ser alguma coisa tipo... Não sei se o seu rei vai zoar ou o quê. Perdemos. Perdemos o tutorial. Vai começar de novo? O treinador Mike venceu. Caramba. Eu nunca pensei que fosse ver isso, mano. Agora vamos ver o que acontece. A gente vai voltar pra reiniciar a partida com o treinador Mike. O que acontece? Voltamos e parece que tá pedindo pra abrir o baú. Ah, eu não vou abrir esse baú. Eu não quero abrir o baú. E se a gente voltar aqui pra batalha, o que acontece? Ah, a gente volta com o Mike de novo. Vamos combinar nossas cartas pra um ataque ainda melhor. Beleza. Então, basicamente reinicia. Não tem nenhuma zoeira. O rei não vai te zoar porque você perdeu no tutorial. E é engraçado se o rei fizesse uma zoação, né? Ah, você perdeu no tutorial. Sei lá, uma zoação do rei pra você perder no tutorial. Alguma piadinha dele, né? Se eles programassem alguma piadinha do rei pra perder no tutorial. Mas não tem nada disso, não. Não tem nada disso. É só você perde mesmo. E aí já era. Acabou. E você reinicia o jogo. Mas, mano, não dá pra perder no tutorial. Quem perde no tutorial, mano? Vamos lá. Vamos vencer o do Mike uma vez por todas? O Mike é meio louco. Fica atacando essas cartas aí. Esses combos estranhos. E vamos levar aqui. Eu quero ver se eu consigo manter esses baús de 5 segundos pra abrir até eu começar o jogo de verdade. Porque eu tô burlando e não tô abrindo. Vamos ver se eu consigo manter esses baús aí. Vamos lá, Mike. Voltamos aqui. Três estrelas. Agora outro baú. Eu não vou abrir. Eu vou continuar batalhando aqui sem abrir esses baús. Ele falou alguma coisa que eu nem vi. Batalhando com o Klaus agora. E gigante. Agora arqueira aqui, ó. Na direita. Vamos lá. Três coroas na cabeça da torre do rei do treinador Klaus. E ia ser da hora se o clã dos treinadores existisse, né, mano? Mas eu pesquisei e não existe. Nem dá pra colocar um nome tão grande no clã dos treinadores lá, eu percebi. Se você for criar um clã, não cabe o nome. Ah, agora tem que botar um nome, né? Sei lá que nome eu vou botar. Demorou. Botei o nome aqui. Qualquer nome aqui, ó. Botei o nome. Tá falando que a gente vai jogar a última batalha. O espaço pra baús está cheio. Abra baús pra colocar mais cartas. Não quero. Como assim? Sem espaço pra baús. Abra um baú pra entrar na batalha. Eu queria ver se a gente conseguisse entrar no mundo real do Clash com outros jogadores com seis cartas apenas. Eu queria ver isso de verdade, mas parece que não dá. Vamos abrir, então. E agora, provavelmente, o jogo vai obrigar a gente a pegar as duas cartas que faltam pra entrar no... Não dá? Ah, mano. Que mancada. Tomara que a gente não ganhe nenhuma carta que falta. Demoro. Cavaleiro. A gente já tem essas cartas. Ah, então vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar. Não deixa eu batalhar. Deixa eu batalhar, jogo. Tá bom. Deixa eu batalhar. Eu quero ver se eu vou conseguir entrar no jogo com seis cartas. Pronto, batalhei. Vamos batalhar e ver se a gente vai entrar no mundo real. Tá. Desafio final com o treinador Temo, vá. Vamos lá, Temo. É, a gente vai levar bem rápido aqui. Vou tacar uma flecha só pra garantir. E pronto, mano. Vamos entrar no mundo real do Clash. E aí, ver o que acontece. Demorou? Vamos lá. Vamos abrir e ver o que acontece. Vamos lá. Treinador Temo. Vencemos aqui. Vamos entrar. Agora o que acontece. Será que eu ainda tenho os baús de madeira? Por favor, leia. É, Brasil. Tá bom. Ok. E baú de prata. Estamos na Arena 1. Saímos do campo de treino e voltamos pra Arena 1, galera. Corrida do Ouro. E tô aqui ainda com esses baús do campo de treino. Baú raro, né, mano? Esse baú só tem lá. Você pega quatro baús desse e já era. Top demais. Então, mano, acho que deu pra fazer o que eu queria nesse vídeo. Quero mostrar pra vocês o que o tipo normal do gamer falou. O que acontece é você perder um tutorial. Basicamente, o jogo reinicia. Mas, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Falou! Calma aí que eu não acabou que eu esqueci de mostrar o que acontecia com o nosso deck. Olha como que tá o nosso deck de batalha. Como a gente não abriu os baús do campo de treino, a gente chegou no mundo real do Clash com aqui cartas, com as seis cartas somente que a gente tava no campo de treino. Então, mano, se você quer que eu tente batalhar com esse deck aqui na Arena 1, vamos ver se funciona ou não. Deixa o like, comenta aí se você quer isso ou não. Comenta a hashtag parte 2 deste vídeo pra se eu continuo ou não, tá? Assim eu vou saber, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Falou!